Eita que a gente já tá aqui, são 10 horas e 58 minutos. Bom dia pra você que tá acompanhando o programa da Comunidade nessa segunda-feira. Estamos começando a nossa semana com muita informação, com muita notícia. Vai ser uma semana doce, pode ter certeza. Daqui a pouco eu vou mostrar pra você porque que essa semana vai ser doce. Vai ser uma semana que tu já começa com um gostinho de limão. E você pode participar do nosso programa da Comunidade ligando pra gente. 3307-3951, 3307-3952. O quê? Você não quer ligar, você só quer mandar mensagem pelo nosso WhatsApp? Pode mandar mensagem pelo nosso WhatsApp também, 99153-7959. Agora olha só, eu tava dizendo pra você ainda há pouco que a semana vai começar com um gostinho de limão, né? Limão do bolo da vovó Tereza. Olha aqui ó, pega aqui. Mostra aqui esse bolinho. Mostra esse bolo de limão. Pega o detalhe desse bolo de limão pra você que tá aí do outro lado. O que que é isso, né minha gente? Esse é o nosso bolo hook da dona Verônica e do seu Saluxiano. Por falar isso, já convidei os dois pra virem aqui no programa. Porque o seu Saluxiano eu já conheço, a pessoa bem-humorada, divertidíssima. Mas dona Verônica eu não conheço. É dona Verônica que capricha nesses morangos, é dona Verônica que coloca ali aquelas bolinhas coloridas lá em cima do nosso bolo de brigadeiro. E é dona Verônica que faz o bolo fit. Também é ela que faz esse bolo aqui em Fecha Junina, que é um bolo com canela, com doce de leite e esse bolo de chocolate. É, ah, posso dizer não, né? Deixa pra lá. Então você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, convido mais uma vez. Esse é o bolo de sonho de valsa, só que é todo diferente. Se você acha que vai vir um bolo sonho de valsa com aquela cobertura de chocolate padrão, que todo mundo faz. No bolo da mamãe Tereza, não. Você vai encontrar esses bolos deliciosos, com sabor maravilhoso e é seu. Você que assiste o programa da comunidade, pode levar um desse pra casa. Hoje nós temos o bolo de limão, que é o meu predileto e também é o bolo predileto de Marina. Marina, que é filha neta de Ivana Cimento, que deve estar assistindo o programa, porque ela não perde um agora. Está uma hora dessa, querendo um pedaço de bolo de limão da vovó Tereza. Mas não, Marina não vai levar esse bolo pra casa, porque esse bolo é do telespectador do programa da comunidade. 3307-3950 é o número, você liga e na hora que eu disser alô, você vai dizer alô? Você vai dizer oi, pois não? Você vai dizer bolo da vovó Tereza, porque o telespectador do programa da comunidade é esperto, é ligado. E não vai dizer alô na hora que eu agora premiado, né? Então, já sabe como é que funciona. 3307-3951, não! 3307-3951, 3307-3952, 11 horas e um minutinho. Infelizmente o fim de semana foi um fim de semana muito complicado, um fim de semana com muitas ocorrências policiais, mais crimes aconteceram dentro da unidade prisional do Puraquequara, por causa de uma briga que teve lá de lideranças de facção criminosa, antes deles do que a gente, infelizmente a gente precisa dizer isso. Mas a gente vai trazer para você esses detalhes. Crise no sistema prisional do Estado, teve um novo motivo dessa vez, na UPP. Foram sete mortos, sete. Seis mortos no sábado e mais um no sábado à tarde. Foram seis mortos de sexta para sábado, ou melhor, e mais um no fim do sábado, que foi mais ou menos umas cinco e meia da tarde. E a gente vai trazer esse destaque para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Briga de facção criminosa acaba em sete mortos. A gente vai trazer também quadrilha presa com 60 quilos de maconha. Onde apreenderam essa droga toda? No Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Infelizmente tinha gente que já estava embarcada. Tinha gente que já estava embarcada. E a polícia foi lá dentro da aeronave e tirou o traficante de dentro da aeronave. Olha só quanta droga. Quanta droga que foi apreendida e agora vai ser incinerada a questão de tempo. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você. Nós vamos trazer também um fim de semana. Um fim de semana também com muitas mortes. Foram mais de 15 mortes. Inclusive mortes que estão sendo julgadas como mortes daquela e daquele tipo. A pessoa estava no lugar errado na hora errada. Que é essa que você está acompanhando aí. E a gente vai trazer esse destaque para você que está acompanhando o programa da comunidade. O balanço de mortes no fim de semana. Nós vamos trazer também para você que está aí do outro lado. A polícia prende duas pessoas e apreende armas de grosso calibre em Quari, interior do estado. Olha só. Olha o armamento pesado. Olha só o armamento pesado que a polícia de Quari acabou apreendendo. Mais uma vez a figura feminina ali na criminalidade, né? Uma mulher também foi presa. Você que está acompanhando as imagens aí. Por que esse armamento é tão perigoso? Porque o índice de letalidade, a morte que essa arma pode causar é muito grande. Diferente de um 38. Uma espingarda dessa causa a morte assim. É... Muito grande, muito enorme. É um índice de letalidade muito forte. E é por isso que essa arma é considerada uma arma de grosso calibre. A gente vai trazer também duas mulheres que estão esfaqueadas em Barra da Compensa. Foi uma discussão com dois irmãos e uma delas acabou morta. Era um casal de irmãos. Estavam lá brigando, as duas se meteram e aí foi uma confusão danada e elas acabaram mortas. Nesse momento você está ouvindo aí, né? Uma chuva forte. Chuva forte está caindo aqui na zona centro-sul da cidade. E a gente espera aí que as outras zonas da cidade não sofram tanto. Não... 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 Acabem sofrendo com essa questão da chuva. Uma chuva muito forte. E a gente espera que não cause prejuízos. São 11 horas e 4 minutos. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente está de volta já trazendo o balanço do nosso sistema prisional. Unidade prisional do Puraquecuara mais uma vez com 7 mortes. É já, já.